Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje nós vamos falar dos indicados ao Oscar 2018. Eu não vou focar muito na minha opinião sobre eles, e sim em quem são os indicados, quais os filmes, algumas informações sobre eles. E eu vou fazer um especial que vai sair aqui toda sexta-feira até o Oscar. A gente vai falar de Oscar, de vários temas, inclusive se você tiver dúvidas, sugestões, do que vocês querem que eu falo sobre o Oscar, não só desse ano, mas como num todo, vocês podem colocar sugestões de vocês aí nos comentários. Lembrando que vídeos específicos de cada filme e tal, eu vou fazer também. Eu tô falando assim, mais coisas da cerimônia ou dos prêmios, enfim, que vocês queiram saber. Também vou fazer um vídeo das minhas apostas, só que esse vai ser um dos últimos vídeos antes do Oscar, porque aí eu tenho tempo de assistir a todos os filmes, certo? Então antes de comentar os indicados, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, e também dá um joinha aí no vídeo pra me ajudar a espalhar o amor pelo cinema. Vou começar falando de A Forma da Água, que tá liderando as indicações aí, com 13 indicações ao Oscar 2018. Eu já gravei vídeo sobre esse filme com todas as minhas opiniões que vai sair na quarta que vem, então fica de olho. Vou passar rapidinho pelas indicações. Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor figurino, melhor mixagem de som, melhor edição de som, melhor design de produção, que é a direção de arte, melhor montagem e melhor trilha sonora original. O filme é dirigido pelo Guilhermo del Toro, que já foi indicado ao Oscar apenas uma vez com o melhor roteiro original de O Labirinto do Fauno, mas ele não levou. Mas agora em 2018 ele acabou de levar o Globo de Ouro por melhor direção de A Forma da Água, então muito provavelmente ele é um dos favoritos a ganhar esse prêmio esse ano. E pra compensar que ele tinha sido indicado apenas uma vez, esse ano ele tá concorrendo em três categorias. Melhor filme ele tá concorrendo porque ele também é produtor do filme. Eu já expliquei isso aqui em algum vídeo, acho que foi no vídeo de produtores, vou deixar o link aqui na descrição, mas quem ganha o Oscar é a galera da produção e não o diretor. E nos próximos vídeos explicando as regras do Oscar eu também vou falar mais disso. Ele também tá concorrendo a melhor roteiro porque ele escreveu junto com a Vanessa Taylor, que também é roteirista de Game of Thrones, e ele tá concorrendo a melhor direção. O filme conta a história da Elisa, que é uma moça muda que trabalha num laboratório de cientistas do governo, ela trabalha na equipe de limpeza, e chega uma criatura muito diferente lá nesse laboratório, e ela acaba criando um relacionamento, uma amizade aí com essa criatura. O filme estreia dia 1º de fevereiro no Brasil, e lembrando que os filmes indicados ao Oscar têm uma certa data pra serem exibidos nos Estados Unidos, pra poderem concorrer, mas eu vou falar disso melhor no próximo vídeo. Agora vamos passar pra Dunkirk, que é o segundo filme mais indicado com oito indicações. Foi o primeiro filme de guerra do Christopher Nolan, e também é sua primeira vez adaptando uma história que é baseada em fatos, né? Uma história real. E por incrível que pareça, é a primeira vez que ele tá sendo indicado a melhor diretor. Ele já tinha sido indicado por Inception, a origem, mas foi em melhor filme e em melhor roteiro. E ele também já tinha sido indicado por Amnésia, com melhor roteiro, que aliás, esse filme é muito bom. E o filme tá indicado em todas as categorias que envolvem som, que era muito esperado, né? Já que essa parte foi muito elogiada do filme dele, tem muitos barulhos da guerra, o avião e o mar, tem muitas coisas interessantes nesse aspecto. E a trilha sonora foi composta pelo Hans Zimmer, caso você não saiba. E o fato de o filme não ter um grande personagem principal, né? É muito mais focado na história e em tudo aquilo que aconteceu do que em um personagem, em uma história. Então, é por isso que o filme não tá indicado em nenhuma categoria de atuação. E se você quiser saber mais sobre o filme, tem um vídeo de curiosidade de Dunkirk, que eu vou deixar aqui na descrição e aqui nos cards. O terceiro mais indicado aí é 3 anúncios para um crime, que tá com 7 indicações. E a Frances McDormand, que levou o Globo de Ouro de Melhor Atriz, também tá concorrendo, então, ó, fica aí também uma das favoritas pra essa categoria. Não é a primeira vez que dois atores do mesmo filme concorrem na mesma categoria, como aconteceu com o Sam Rockwell e o Woody Harrelson. A última vez que isso aconteceu na categoria de ator coadjuvante e melhor atriz foi coincidentemente em 91, quando Harvey Keitel e Ben Kingsley concorreram pelo filme Bugsy e a Gina Davis e a Susan Sarandon concorreram com Thelma e Louise. Esse filme conta a história real da Mildred Hayes, que teve a filha brutalmente assassinada e o crime nunca foi resolvido. E quando ela percebe que o caso foi deixado de lado, ela começa uma campanha por justiça. O diretor desse filme, o Martin McDonagh, não tá concorrendo a melhor diretor. O filme estreia no Brasil dia 15 de fevereiro e ele tá aí como um dos favoritos ao Oscar esse ano. Não só pelo sucesso de crítica, de realmente ser um baita filme, mas também pelos casos de assédio que estão rolando agora em Hollywood. Porque esse filme fala de uma mulher lutando por igualdade, por justiça, fala da violência contra a mulher. E a gente sempre tem que levar em conta o momento que a indústria tá vivendo. Porque sim, isso faz diferença na hora da votação lá no Oscar. Então caso você for apostar, esse aí é um dos favoritos. O Destino de Uma Nação tá aí com seis indicações. Melhor filme, Melhor ator, Melhor fotografia, Melhor figurino, Melhor maquiagem e cabelo, Melhor design de produção. E esse filme é dirigido pelo Joe Wright, que fez Orgulho e Preconceito, Ana Karenina, Desejo e Reparação. Ele não tá concorrendo como diretor e ele também não é produtor do filme. Então mesmo que o filme ganhe melhor filme, ele não vai levar a estatueta pra casa. O filme é baseado em fatos e conta a história de como o Churchill liderou os britânicos na luta aí contra o exército do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Gary Oldman tá concorrendo aqui como o melhor ator e foi ele quem ganhou o Globo de Ouro. Então também aí um dos favoritos. E sim, a indicação do Gary Oldman tá causando polêmica aí porque em 2001, ele foi acusado de violência doméstica pela sua esposa. E justamente agora, nesse momento que a gente tá falando de assédio em Hollywood, e tá rolando toda essa discussão, né? Que a gente não pode premiar um assediador, a gente não pode aplaudir esse tipo de pessoa. A esposa dele na época, a Diona Fiorentino, disse que ele ameaçou sequestrar os filhos, que ele tentou enforcá-la e que ele bateu nela com um telefone quando ela tentou chamar a polícia. E aí em 2014, essas acusações voltaram à tona quando o Gary Oldman comentou o negócio defendendo o Mel Gibson, que também foi acusado de violência doméstica. E aí todos esses arquivos antigos dele foram revelados. O filme já estreou aqui no Brasil de 11 de janeiro. Trama Fantasma também leva seis indicações, apesar de ser um dos menos conhecidos, menos comentados aqui dessa temporada. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor figurino e melhor trilha sonora original. A história fala do famoso estilista Reynolds Woodcock, que era um solteirão, convicto, até que ele conhece a alma. E aí muito rápido eles se apaixonam, ela vira amante dele. Eu ainda não vi o filme, mas pelo que eu vi no trailer, parece que o filme também fala de alguma certa forma de abuso. O filme é dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que já foi indicado oito vezes, mas nunca levou a estatueta. A previsão de estreia é para fevereiro aqui no Brasil. Lady Bird, A Hora de Voar, está concorrendo em cinco categorias e vocês falaram que o meu cabelo está parecido com o dela e realmente está um pouco parecido. Melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro original. A diretora Greta Gerwig foi esnobada no Globo de Ouro, não foi nem indicada, o que gerou certa polêmica, até porque só tinham homens indicados na categoria. Mas Lady Bird acabou levando o prêmio de melhor musical ou comédia e a Greta Gerwig subiu ao palco para agradecer. A Saoirse Ronan também levou o Globo de Ouro e está concorrendo a melhor atriz, também uma das favoritas. O filme fala de uma relação conturbada entre uma filha adolescente e a sua mãe. O filme estava previsto para estrear em abril aqui no Brasil, mas como ele foi muito indicado ao Oscar, eles tiveram que adiantar e vai estrear dia 15 de fevereiro. O filme é dirigido por uma mulher e ele tem uma pegada feminista, então, por causa da época, como eu disse, ele também é um dos favoritos. Corra! Yeeey, meu filme favorito de 2017. Tem vídeo com a crítica dele e também tem os meus filmes favoritos de 2017. Se você quiser ver, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição. E o filme foi indicado a quatro categorias. Melhor filme, melhor direção, melhor ator e melhor roteiro original. Eu acho que vocês podem perceber pela minha voz e pelo meu sorriso que é um dos meus favoritos. Eu acho que esse filme foi, assim, perfeito para o momento que a gente vive, perfeito pela história, pelo ator, sabe? É um filme muito completo. Eu falei que eu não ia dar muito a minha opinião aqui, mas acabei dando porque eu gosto muito desse filme mesmo. É o primeiro filme do Jordan Peele e de cara ele já levou três indicações. Também é a primeira indicação do Daniel Kaluuya. Outro queridinho meu aí, Me Chame Pelo Seu Nome, também já tem crítica dele aqui no canal, levou quatro indicações. Melhor filme, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor canção original. E se Me Chame Pelo Seu Nome levar a estatueta de melhor filme, a gente vai ter um brasileiro subindo no palco, como eu disse lá na crítica, o Rodrigo Teixeira é um dos produtores do filme, então a gente pode torcer porque tem brasileiro envolvido. Essa é a primeira indicação do diretor, Luca Guadagnino, e também a primeira indicação do Timothy Chalamet, que no vídeo da crítica eu fiquei falando chamalê, eu falei ao contrário, é Chalamet. E ele só tem 21 aninhos, então, assim, ele deve estar, coitado, ele deve estar, assim, fora de si. O último aí dos indicados a melhor filme é The Post, A Guerra Secreta. Tá indicado a melhor filme e melhor atriz. É a vigésima primeira indicação da Meryl Streep. Dentre 21 indicações, ela já ganhou 3 Oscars. Além dela, o filme tem o Tom Hanks e é dirigido pelo Steven Spielberg. Eu não tenho certeza que eu vou fazer crítica desse filme porque eu não gostei muito. Toda temporada, aliás, gente, tudo bem se você não gostar dos filmes do Oscar, tá? Não significa que você é burro e não entendeu, você é do contra, é nada disso. É muito gosto pessoal também. Sempre tem algum filme do Oscar, algum ou dois, assim, que eu realmente não entendo o que está fazendo lá e esse é um deles. Ano passado teve o Fences lá que eu achei completamente nada a ver, um teatro filmado, não tinha nada que estar no Oscar, na minha humilde opinião aqui. E esse filme aqui, pra mim, não me tocou. Eu achei o filme super brega. Quem sou eu pra falar mal do Spielberg, né? Mas, enfim, não gostei muito, não sei se vou fazer crítica. Acho que vou focar nos outros que são mais indicados ou que eu gostei mais. Mas um dos motivos que esse filme está indicado é pelo tema que ele aborda, que realmente é muito importante. Eles falam sobre jornalismo e eles falam sobre as informações que o The Washington Post publicou, que eram informações secretas aí do governo relacionado à Guerra do Vietnã. A estreia no Brasil vai ser dia 1º de fevereiro. Na categoria de melhor atriz, vocês já viram as que eu comentei anteriormente, e tem uma aqui que não foi indicada a melhor filme, que é Eu, Tonya. E a atriz que está concorrendo é a Margot Robbie, que dizem que está sensacional nesse filme, ainda não vi. O filme conta a história da patinadora americana Tonya Harding, que era uma das favoritas para as Olimpíadas de 94. E ela acabou se tornando uma vilã quando seu marido quebrou a perna de uma das suas maiores rivais, a Nancy Kerrigan. A estreia aqui no Brasil está prevista para o dia 15 de fevereiro. Melhor ator, também tem todos aqueles que eu já comentei, mas tem um aqui que também não está indicado como o melhor filme. Temos Denzel Washington, pelo filme, que tem um nome bem estranho, Roman J. Israel Eske. No filme, ele é um advogado negro que sofre muito porque ele fica olhando as pessoas ganharem crédito pelo seu trabalho. Acontece uma mudança, ele tem que tomar as rédeas da direção e aí ele vai descobrindo um monte de sujeirada no meio do poder. Roteiro original, também tem todos aqueles que eu já citei e também tem um aqui que é o Azarão, que é Doentes de Amor. É uma comédia romântica baseada em fatos, escrito pelo comediante que vocês devem conhecer de Silicon Valley, Kumail Nandiani, e também pela sua esposa. O filme conta a história deles, de quando eles se conheceram e a Emily acabou pegando uma infecção grave e ficou oito dias em coma. E nesses dias, ele teve que se relacionar com a família dela que ele mal conhecia. Em roteiro adaptado, a gente tem muitos filmes que não foram citados até agora. A gente tem Me Chame Pelo Seu Nome, que realmente é uma boa adaptação. Também temos Artista do Desastre, que conta a história dos bastidores do filme The Room, também direção, atuação aí do James Franco, que também causa certa polêmica nesse momento. Se você quiser saber mais sobre esse filme, vou deixar o link aqui na descrição. Logan, o primeiro filme de super-heróis a concorrer nessa categoria. A Grande Jogada, com Jessica Chastain, que conta a história de Molly Bloom, conhecida como a princesa do poker. Também tem Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. O filme se passa depois da Segunda Guerra Mundial e ele fala sobre questões de racismo. O filme é dirigido por uma mulher negra, a Dee Rees, e também teve uma certa polêmica aí por que o filme não foi indicado como melhor direção ou como melhor filme, já que estão considerando ele muito bom. E também vou comentar aqui a categoria das animações. O Poderoso Chefinho tá indicado, que é um filme que eu só vi o trailer também, mas achei muito estranho, que são bebês mafiosos. Viva! A Vida é uma Festa, que é o concorrente da Disney e Pixar, né, esse ano. É um dos favoritos aí, esse ano ele fala bastante sobre a cultura mexicana. O Touro Ferdinando tá indicado com direção do brasileiro Carlos Saldanha. Conta a história de um touro que é bonzinho, mas ele é confundido com um animal selvagem e bravo e ele acaba sendo capturado. Com Amor, Van Gogh é um dos poucos filmes aqui que não é direcionado o filme é uma viagem assim sobre a vida e sobre as obras do pintor Van Gogh e o estilo da animação também é impressionista como o estilo do pintor. The Breadwinner também não é infantil. É um drama afegão e conta a história de uma menina que tem que se disfarçar de menino pra conseguir arrecadar dinheiro depois que seu pai vai preso. Então esses foram alguns comentários aí pra você entender melhor quais são esses filmes do Oscar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande e dá um like, gente. Dá um like é muito importante pra ajudar o vídeo a se espalhar, tá bom? Um beijo. Obrigada e até semana que vem.